Declara-se eleito para Presidente da Assembleia da República o candidato José Pedro Correia de Aguiar Branco. Se alguma coisa o dia de ontem nos ensinou é que não devemos desistir da democracia. Eu não desisto. Por isso mesmo vou desafiar todos os grupos parlamentares a repensar o regimento, nomeadamente no que diz respeito às regras da eleição desta mesa, para que o que aconteceu ontem e já tinha acontecido antes, não se volte a repetir. Se não somos capazes de nos entender na casa da democracia, que exemplo estamos a dar para fora? As comissões parlamentares de inquérito são uma parte importante, mas não podem ser o principal cartão de visita desta casa. O Parlamento é mais do que isso. O Parlamento é muito mais do que isso. Desejo que os próximos anos possam trazer no Parlamento, junto do país, muito mais elevação no debate político. O que tivemos nestes dois dias, daquela bancada à minha esquerda, de quem está a olhar para o Sr. Presidente da Assembleia da República, não foi um exercício de oposição. Foi uma tentativa de bloqueio do normal funcionamento das instituições democráticas. O que se viu foi a política transformada em pantomina. Seguramente em nós não terão gritaria, terão debate, mas não terão insultos. Houve também uma particular evolução nestes 12 anos. Se bem me lembro quando saí daqui em 2009, os deputados ouviam-se com respeito. Agora há pelo menos uma bancada que não consegue sequer guardar mínimos de silêncio. Não é uma coisa propriamente extraordinária. Normalmente evolui-se para melhor. A única certeza que nós temos é que o Sr. Presidente será Presidente até setembro de 2026. Esse é o único compromisso que temos da sua parte. Mas não sabemos como é que vai gerir a balbúrdia e o ruído que foram característica da última legislatura e que serão necessariamente desta também. Como é que vai impedir que deputados insultem outros deputados. E isto é fulcral para saber como é que a gestão vai ser feita. Estes dias mostraram bem a essência do regime de Abril. O regime em que dois partidos há 50 anos partilham entre si os despojos e a riqueza do poder. Dois partidos que há 50 anos, perante qualquer ameaça que sintam, sabem que se reúnem em corredores noturnos para decidir que nenhuma ameaça será tolerada aos lugares, à distribuição destes lugares e à consumação destes lugares. Sim, Sr. Presidente, a ligação entre o PSD e o PS a altas horas de noite mostra bem e não deixa margem para dúvidas que se uniram uma vez mais, uma vez mais com um motivo e com uma razão, distribuírem entre si taxas e lugares impedindo a mudança que Portugal teria para fazer. Hoje ficou claro e Luís Montenegro tomou a sua escolha. Hoje ele sabia que a escolha era uma ou outra. Era fazer uma convergência à direita ou escolher os parceiros de sempre de viagem para continuar o seu caminho. Hoje Luís Montenegro escolheu e não teve dúvidas. O caminho é governar com o PS, o caminho é fazer acordos com o PS. Luís Montenegro, cara a cara te digo, governarás com o PS porque hoje chega, não contarás neste ciclo político. E por isso poderás governar com o Partido Socialista.